Ai, socorro! Ai! Ai, tá doendo muito, moto! A vítima é uma motociclista que se feriu depois de um acidente com um caminhão. O socorro chega rápido. A equipe atua para tirar a vítima que ficou presa debaixo da moto e fazer a imobilização. O ferimento é estancado e a motociclista passa para a maca. Ela é colocada na ambulância que segue direto para o hospital de urgências mais próximo. Na unidade de saúde, uma equipe preparada já aguarda a vítima e todos os procedimentos para a reanimação são realizados. Isso aqui é uma simulação, mas acidentes como esse acontecem todos os dias. Só o hospital governador Otávio Laje, o UGOL, faz cerca de 500 atendimentos mensais de vítimas de acidentes de trânsito. E aí, cada segundo conta. A grande maioria desses acidentes são acidentes motociclísticos e tem sido acidentes de alta energia. Então, é exatamente como a simulação. A simulação, ela nada mais é do que um treinamento do que acontece no dia a dia, na realidade. A gente tem em torno de 70% com acidentes motociclísticos, desses atendimentos de trauma. A simulação faz parte de uma série de ações do movimento Maio Amarelo, uma campanha que chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. O custo é muito grande, especialmente quando a gente fala do custo social. É um paciente jovem, é um paciente em atividade laborativa plena, e esse paciente vai ficar afastado, às vezes, por anos até, dependendo do grau da lesão. Às vezes, é um paciente que fica com a sequela definitiva permanente e irreversível. Então, a única forma de resolver é a prevenção. O impacto que a Beatriz ainda está sentindo. A criança de 9 anos passa por um longo processo de recuperação, depois de ter sido atropelada em novembro do ano passado por um carro em alta velocidade na Vila Mutirão, em Goiânia. A criança atravessava a rua da casa da avó quando foi atingida e arremessada a 10 metros de distância. Beatriz ficou 32 dias internada no UGOL, sendo 20 deles na UTI. Foram tempos difíceis para a família. Mãe que passa por essa situação sabe o que eu senti e como que é. Não é fácil. É muito dolorido, mas foi muito gratificante. Cada detalhe, cada fase, ela se recuperando bem. Agora, está retomando as atividades aos poucos, devagarinho. Há quatro dias, ela voltou a estudar. Beatriz! Eu estou muito feliz de finalmente ter tirado os ferros. A menina estava numa cadeira de rodas e com fixadores na perna, mas hoje ela já caminha sozinha, o que foi até uma surpresa para a professora. Nós estamos preparando uma menina de cadeiras de rodas. Então, ela chegou andando, toda já faceirinha e tudo. Então, foi uma surpresa boa, porque a gente preparava para algo maior e veio, graças a Deus, ela toda preparada também, alegre, feliz, contente. De janeiro a abril deste ano, o Corpo de Bombeiros socorreu vítimas em mais de 9.300 acidentes de trânsito em Goiás. O número é 13% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Colisões provocadas por imperícia e imprudência, como o da Beatriz, que agora só pensa numa coisa. Eu só preciso de correr mesmo, porque eu já estou andando. A mãe da Bia só pede mais respeito no trânsito. A gente pensa bastante, agora mais ainda, para dirigir e ter uma consciência bem tranquila, para não sair louco no trânsito, atrasado, acordar mais cedo, para não chegar atrasado, para não sair louco e ir atropelando as pessoas, furando sinal. Então, é necessário a gente ter essa consciência mesmo.